Várias propostas estão sendo analisadas como forma de mudar o ingresso do aluno nos cursos técnicos ministrados pelos campos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Essa discussão vem sendo feita desde o ano passado e na última quinta-feira foi realizado o debate no campus de patrocínio, onde as informações foram juntadas para serem enviadas para a reitoria em Uberaba, que vai avaliar a mudança segundo o diretor do IFTM local, professor Flamarion de Assis. O Instituto Federal, desde o ano passado, ele vem fazendo um trabalho de discussão do processo seletivo atual que é realizado no Instituto. O Instituto trabalha atualmente com o processo seletivo para os cursos a nível técnico de provas, prova em um único dia e uma única etapa, provas de habilidades específicas. E para os cursos superiores trabalha com o Enem. Então, o que nós estamos discutindo é o processo seletivo a nível técnico, que é hoje realizado com uma prova em um dia único. A nossa finalidade é produzir, juntar essas informações que nós tivemos na audiência para formalizar um relatório. O processo seletivo do Instituto Federal é um processo seletivo institucional. Então, o Instituto Federal é composto por nove campos e cada um desses campos vão produzir esse debate e essa discussão. Isso, cada campo vai culminar num relatório e esse relatório vai ser, todos esses relatórios vão ser culminados em Uberaba, para que seja analisada, então, a possibilidade da modificação do processo seletivo a nível do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Poderia ser feita uma mudança e, com isso, a exemplo que já acontece para os cursos superiores, onde o processo para ingressar é através do Enem. Isso também acontecer para os cursos técnicos? Certo. Nós tivemos uma surpresa muito grande com todas essas discussões que nós realizamos do processo seletivo. Surgiram N propostas diferentes. Óbvio, cada uma com vantagens e defeitos. A nossa finalidade é sempre repensar o nosso processo seletivo. O Instituto Federal tem um objetivo, que é formar mão de obra profissional, de qualidade e receber alunos, como uma escola pública, alunos que têm dificuldade também financeira para poder custear os seus estudos. Será que o nosso processo seletivo cumpre hoje esse papel? Então, a nossa finalidade com essa audiência é justamente produzir essa discussão, para que a gente possa melhorar o nosso processo e realmente vir a cumprir o objetivo e a finalidade de criação dos institutos federais. Existe um prazo determinado para que toda essa definição, essa decisão, possa sair, Flamengo Leão? Infelizmente, não. Como eu comentei, hoje é a culminância do processo de discussão no campo de patrocínio. Mas vai acontecer essa discussão também nos outros campos. Como vai acontecer em todos os campos do Instituto Federal e cada um vai organizar conforme seu calendário, nós ainda não temos uma data definitiva para que haja, que aconteça essas modificações ou essas possíveis modificações do processo seletivo. Repórter Renato Oliveira.